É de fibra de... Era de fibra. Não sei fibra do que é. Procura o pendrive aí, mano. Você viu o pendrive da Smart lá? Não. O verdinho lá. Que cheiro. Como faz pra ir no Casca aqui rápido? Casca? Rápido? Isso aí é embaçado. Casca do outro lado da cidade. Não, tá só o Kimba mesmo. Aí depende. Você quer ir pelo centro ou quer ir pelo lado? Lá super no lado. Não sei se vai aguentar, mano. Olha que tem um posto bom aqui tirando tasca. Ah, tem aquele lá do... Sabela lá perto de casa é bom, mano. Onde que é contra a mão aqui? Lá aqui é contra a mão. E ali também. Sabela lá perto de casa lá na Minas Gerais, lá é bom, mano. Mas de conta é que tá com o cinto aí que tá cheio de marronzão ali, mano. Quebrou um caminhão na rodatória. É, o busão. O busão na rodatória, né? É. Tava parado lá já. Puta, cara. Ainda bem que não foi por causa do som, mano. Eu não sabia que tinha que acender as três lâmpadas do painel, mano. Nem reparava se acendia ou não. Tá ligado a lâmpada da bateria ali pra... Bom, nem reparava ali, não. Aí não tava acendendo a lâmpadinha da bateria, mano. Só tava acendendo do óleo do freio. Esse cara tava pensando, velho. Mas vou ter que gastar mó grana pra deixar o Chevette da hora, né, velho? Virava mais pra tá um carro pra mexer mesmo, né, velho? Pra tá um SS, um diplomata, que seja. São 15 pontos, mano. Porque vai gastar grana com o Chevette, mano. E depois que começar a gastar muita grana, velho, não vai recuperar essa grana, velho. Vai ter que ficar com o carro, mano. Então, eu não vou vender. Então, aí você já tem um Chevette já, mano. Ia catar, sei lá, um Omega, um Opala. Procurar bem procuradinho, tentar tirar um dojão, uma maverite. Tá, aqui até o final do ano que vem vai virar Golf, mano. O quê? Você vai meter no TNP? Atenção traseira, velho. O meu... O meu me perdi quando, outro dia, na chuva, mano. Sério, mano, tá ligado? Nossa, é um caos, mano, velho. Tá ligado o... Ali a rotatória do Parque dos Estados, ali? Oi. Então, fiz a rotatória do Parque dos Estados, normal. Subi o morrão ali pra ir na Casa dos Carioca, velho. Na hora que eu tô fazendo a curva lá do morrão, olha lá o bichão de lado. Falei, caralho, mano. Só tô puxando o drift já, velho. Esse carinha que tava ali no barzinho ali, ficou de cara, né? Falou, ó, japonês no volante de drift, né, mano? Tá com o drift, né, velho? Nossa, é um caos, né, mano? Esse carinha ficou de cara, mano. Tipo, foi certinho, tá ligado? Eu reduzi pra ver se vinha vindo urgente. Não vinha, mano. Só que a primeira e pisei, né? Aí o chão foi. Certinho fazendo a curva, velho. Se acabar o álcool, alguém acha que, mano? Se acabar o álcool, dá muito, hein, mano? Vai lá, Alça Bela? Tá bom, mano. Tem como pra ração do ciclista, né? Pessoal, ela é bom, cara. Não é ruim, não. Aí vai perder a graça do carro, velho. Carro da hora porque é carburador, mano. Você vai meter a inserção eletrônica do golfão. 3.0 turbo. Ah, inserção eletrônica, velho. Mano, não vou jogar esse motor fora, mano. Vou deixar ele no cabalete, vou preparar. Lógico que eu vou catar, cara. Nem que seja um diplomatão, mano. Que foda. Eu vou quitar ele pro C, tá ligado? Só que eu não vou mais gastar nada de dinheiro com ele. Eu só vou quitar ele pro C. Aí, depois de quitado, eu vou passar ele pra frente, cara. Eu já tô de saco cheio já do meu trampo mesmo, mano. Se os caras me mandar embora, é cincão já de rescisão. Aí, se eu passar o carro por cincão, já é mil contos. Dez pau já, mano. E aí, dá pra tirar um Opalão já, mano. Ou um Omegão. Mais moderno, né? Tá? Porque o Omegão ainda é carro pra se colecionar ainda, né, velho? Não é que nem esses carros muito novos assim, que é zoado. Eu vou dar uma procurada num carro clássico. Não acredito, onde vai, cidadão? O que que tem na cabeça, um carro desse? Vai pegar ele da ré aqui, né? Dá um caos andar nesse centro de Bragança, velho. Ah, dia do pagamento, que... Nossa senhora, cara, dá uma... Da borracharia até aqui, acho que eu demorei mais de 30 minutos, velho. Um caos, mano. Ele terminou o teu avô com a Tibaia, velho. Olha lá, mano. Ele tá querendo isso aí pra lá, ó. Ficar essa porra de caminhão aí. O que caminhão tu quer fazer ali também? O que caminhou. O que é isso? O que é isso? O carro pra colocar a placa preta tem que ser 90% de originalidade do lado de fora? O outro lado de dentro também É foda hein mano Amor de fãn? Obrigado.